Encontro com o Esporte Oferecimento Troller, Contabilidade e Acessoria Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte Terça-feira, tradicional dia do nosso quadro Encontro com a sua equipe E para mostrar que o Encontro com o Esporte é um programa bastante democrático A gente traz aqui hoje a equipe do A-Stock, aqui de Lajado Que foi representar a cidade, a região, o estado e o país No Mundial da Modalidade lá na Alemanha Estamos como convidados hoje o Francisco Piccoli, o Chico e a Clasile Edo Muito bem-vindos a vocês, Chico Muito obrigado, agradeço a você, Rodrigo e ao Gasparotto por esse convite De participar desse programa Encontro com o Esporte E falar um pouco sobre o A-Stock e a nossa conquista Que foi conquistada há poucos dias na Alemanha Pois é, ajudem esse alemão aqui que só tem cabelo Mas não sabe falar quase nada de alemão Aonde é que foi a cidade que vocês foram? Foi na cidade de Wauklaiburg na Alemanha É muito difícil isso aí, Gasparotto É Wauklaiburg Wauklaiburg Pois é, Clasile, como é que foi essa competição? Nos explica um pouquinho melhor Quantos eram os países envolvidos? Bom, feminino competiram nove na série A Nove países E na série B foram oito países E foi uma conquista assim Quatro anos atrás Foi campeão mundial também Em Ritten, Klöbenstein E agora a gente ficou na série A E nós precisamos continuar treinando Para ficar entre a série A Pois é, Chico No masculino eram 24 países Doze na série A e doze na série B E a equipe masculina foi a campeã da série B, é isso? Ficamos campeã da série B em doze países E por que pareça Foram países dos cinco continentes Lá da Oceania teve a Austrália participando Tivemos dois países da África Que eram Mamíbia e Quênia Tivemos países do Oriente e da Ásia Que é Israel, Rússia E aí o país da Europa E foram 24, foram 22 jogos Invicto, sem nenhuma vitória Graças a Deus foi uma conquista Eu tinha quase certeza que nós seríamos campeões Porque nós já estávamos preparados Tem uma equipe boa de Santa Cruz São quatro rapazes que jogam muito bem E eu fui o quinto atleta Mas nós revezávamos Um jogo entrava, outro saia Sabe como é? Quatro atletas Fizemos revezamento E graças a Deus Fomos bem Fomos campeões E para mim foi uma alegria muito grande Você imagina um estádio Lotado Um estádio em torno de 5 mil pessoas Lotado Você está no pódio E todo mundo ouvindo o Nacional de Pé Isso foi uma coisa inédita Para mim Uma alegria muito grande Que eu não contive as lágrimas Eu tive que chorar Mas chorar faz bem Faz bem Ainda mais quando você chora de emoção De felicidade Exatamente Chico Quantas vitórias a equipe do Brasil teve? 22 vitórias Foi em turno São duas equipes Tivemos 11 vitórias no primeiro No turno E no retorno mais 11 vitórias 22 vitórias 44 pontos E essas vitórias credenciaram a equipe do Brasil A estar agora na Série A No próximo Mundial Exatamente O próximo Mundial vai ser daqui a dois anos Na cidade de Innsbruck Na Áustria E o Brasil vai estar na elite Do iStock Sport Inclusive os representantes da IFE Ficaram impressionados Porque jamais num campeonato mundial Tanto na Série A como na Série B Uma equipe Fez 22 vitórias E com placares assim elásticos Com muita vantagem Então para eles foi uma coisa assim Eles impressionaram o Brasil E o Brasil felizmente impressionou Os países europeus Que conheciam o Brasil Como um país apenas participante Quando nós não temos gelo Aqui em treino Treino em asfalto Então para eles foi uma coisa inédita E para nós também foi Pois é Classe Nos explica um pouquinho melhor Essa diferença Por que é que o fato do Brasil Estar por exemplo no feminino Já na Série A E agora a equipe masculina na Série A Chama tanto a atenção lá dos europeus Que treinam muito mais É um esporte muito mais popular lá E eles treinam na pista Que é de fato Que é o gelo E aqui vocês treinam no concreto Não é mesmo? Lá eles também tem o concreto Durante o verão Mas assim para nós É muito difícil também Chegar lá E a gente tem só Uma hora e meia Para se adaptar ao gelo E é muito difícil É frio E então a gente tem que segurar na A E melhorar E colocar mais a juventude no meio Atletas novas E com idade de vinte e poucos anos Porque a Alemanha também Eles tem uma equipe Áustria Com pessoas de menos idade Então tem que passar frio E então isso ali é É a dificuldade que a gente tem O terceiro dia Então é muito frio na pista Classique E a equipe na categoria feminina Que ficou campeã Foi anfitriã na Alemanha? Não Foi Áustria ficou em primeiro Segundo República Tcheca Terceiro ficou Itália Quarto ficou Alemanha Então quinto Suíça Sexto Slovênia E nós ficamos E a sétima E oitava Ficou Canadá Em Finlândia Nono Então é uma coisa assim Para nós foi muito importante Importante se manter Na série Manter na série Exatamente Pois é Vamos dar um tempinho aí No Aistoc Vamos rapidinho Passar pelo futebol Lá o Inter Se prepara Já está na Bolívia Para a disputa Essa partida Muito importante Diante do The Strongets Lá pelo grupo 1 Da Libertadores Lá na Altitude de La Paz E o Inter Com algumas surpresas Aí né Gasparo? É Rodrigo Mas antes de falar Sobre a partida Do Inter Diante do Strongets A gente tem que Enaltecer A direção Do Internacional Faltando Mais de Um pouco mais De 800 dias Para o início Da Copa do Mundo Aqui no Brasil De futebol Agora Todos os gaúchos Podem comemorar O fato De que nós vamos ter Jogos da Copa do Mundo Aqui No Rio Grande do Sul O estádio Beira Rio Vai ser O grande palco Dos jogos Das cinco partidas Programadas Pela Organização Da Copa do Mundo Aqui no Rio Grande do Sul Isso porque Ontem aconteceu Finalmente A assinatura Do contrato Entre o Internacional E Andrade Gutierrez A construtora Para que as obras Recomecem Já a partir De amanhã E pelo lado Do futebol Falando em campo O Inter agora Viajou Ontem Já está Lá na Bolívia E vai enfrentar Lá o De Storne Sem a presença Do D'Alessandro Em seu lugar O D'Alessandro Vai ser o titular E Viajou também O Jajá Que fez grande apresentação Diante do Juventude E vai ter sua oportunidade Nessa partida Sim né Foi muito destacado Lá a ausência Lá do O D'Alessandro Lá na Bolívia O Inter O Inter O Inter que viajou Sem o Jô Que ontem Deu um sumiço Não apareceu Nem para Sumiu do treino Não apareceu Nem para O embarque O Inter viajou Sem o Jô E esta noite Durante a madrugada Teve um maior problema Lá na sua residência Em Porto Alegre Os vizinhos tiveram Que chamar a polícia Porque disseram Que estava uma festa Um barulho Ensurdecedor Lá e disseram Que não era a primeira vez O Inter vai ter esse problema Resolvendo a volta O Jô É carta lá Descartável Dentro do Internacional Já você sabe muito bem Como é que Isso E a Libertadores Que tem mais dois jogos Hoje já O Emelec E o Lanús Pelo Grupo 2 O Grupo 2 Que tem o Olímpia E o Flamengo Na liderança Com 5 pontos O Lanús O melhor dizendo O Olímpia E o Lanús Com 4 E o Emelec 3 E pelo Grupo 3 Bolívar E Júnior Barranquilha São os outros dois jogos Desta noite Piccoli Colorado Gremista Eu sou gremista Gremista O Grêmio Que está aí se preparando Ah está se preparando Está bem Está bem Como é que está Nervoso para enfrentar O River Plate Não, não Acho que vai ser um treino Para o Grêmio Ainda mais o Grêmio Vem embalado agora Pegou aquele jogo O Luxemburgo Ainda chegando Na equipe Naquela partida de ida Mas o time Está bem mais preparado Exatamente Partida amanhã 19 horas e 30 minutos Lá no Estádio Olímpico Jogo de volta Pela Copa do Brasil Piccoli Nos explica um pouquinho melhor Que a gente ainda Ao conversar com algumas pessoas Quando a gente fala Do Aistoc Muita gente ainda não entende O que é o Aistoc Nos explica um pouquinho melhor Quem sabe Utilizando esse material De vocês aqui Esse é o Aistoc Esse é para infantil De 3 a 6 anos O nosso é bem maior Em torno de 4,800 gramas Pois é Esse já é pesado É pesado E ele é formado Ele é desmontável Ele tem o cabo Ele tem o cabo Ele tem a base Tem o corpo dele também Que é tudo desmontado E vai usando Conforme Se você De cor na jogada Você vai trocando a base Por exemplo Essa base verde É uma base que desliza bastante Se você quer Bater e tirar o estoque Do adversário Usa muito a base verde O base cinza E já para pontear Ele é usado muito Azul clara Azul escuro Que são bases Que é para botar ponto Ele é estilo da bocha É uma cancha Eu ia falar Quem joga bocha Quem joga bocha Joga muito bem isso aqui Porque é o estilo da bocha Tem a cancha de 30 30 metros Eu jogo bocha E graças a Deus Fiquei campeão Já várias vezes E é uma cancha de 30 metros Tem a área onde é jogada Bota o daub Que é essa pecinha aqui Que é infantil A nossa é maior E coloca no centro E vai Daubi Chama-se daubi Daubi Esse aqui é infantil O outro é maior Preto e amarelo E quem chega mais próximo Do daubi O adversário Tem a opção de jogar fora Vai eliminando O adversário Tipo o Curly também Vai eliminando E o último que fizer ponto Marca ponto São seis aremessos São três Um lado e três para o outro Quem fizer o maior Número de ponto Inseras Tem quatro atletas E o individual Então tem que é outro Uma modalidade Que é a modalidade Que se chamam de Da nata do high stock É o individual Que a pessoa joga Ele mostra o seu jogo Contra os demais atletas Eu estava inscrito Para jogar o individual Mas eu Abri mão individual Porque eu saí daqui De lajado Já um pouco gripado E lá no gelo Me agravou um pouco Daí eu não pude treinar Aí eu passei para o Morapaz de Santa Cruz Que graças a Deus Foi muito bem E eu não posso esquecer Também De destacar Que antes do nosso Campeonato Mundial Houve o Campeonato Mundial Sub-U23 Que é até 23 anos De 19 23 anos Que o Brasil Participou De Santa Cruz Onde que houve Apenas Não tinha série B Era só série A E o Brasil Ficou em terceiro lugar Jogando com a elite Alemanha Áustria Itália E o Brasil Ficou em terceiro lugar Foi uma conquista inédita O que mostra o futuro Quem sabe aqui do Brasil Nessa modalidade Exatamente Lajadense Gasparotto Temos alguma rápida notícia Não Rodrigo Os treinos reiniciaram Ontem à tarde Amanhã o técnico Benhur Pereira Vai estar aqui conosco Na bancada Então nós vamos poder Fazer uma análise Bem ampla Da atual situação Do Lajadense Dos próximos jogos Na competição E De repente O Rodrigo Pode aparecer No final de semana O Alexandre Acerola Na equipe titular Mesmo que O Roberts Tenha feito gol E tenha ido muito bem Ele conseguiu Fazer um segundo tempo Bom Mas a gente tinha que Ver também O Acerola jogando Para ver O que pode render Esse atacante Que veio como Solução para os gols Lá no ataque do Aldo Azul Até porque Isso não valeu a pena Também a contratação dele Que ainda não teve Essa situação regularizada Mas acho que agora Quem sabe Faz a sua estreia A gente vai para um rápido Intervalo O pessoal no segundo bloco Tem o Memória do Esporte Também Mas daqui a pouco A gente está de volta Falando mais do iStock E também outros esportes Fica aí com a gente Se você procura auxílio Para contabilidade Ou assessoria empresarial Você precisa de uma empresa Com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada Pronta para atendê-lo Troller Contabilidade E Acessoria Na Benjamim 831 No Centro de Lajado Fone 3714 4033 Convido a todos Para participar Da terceira Spobol Em Boqueirão do Leão Que ocorre Entre os dias 29 de março A 1º de abril Entre as atrações Temos apresentações De corais Desfile temáticos E encontro de jipeiros Entre os shows Orquestra de Teutônia César Oliveira e Rogério Melo Brilha Som Os Formigos Artebiz São Francisco E muito mais Submedida É classe Submedida É exclusividade Submedida É Teva O maior especialista Em moda masculina Do Brasil Oferece a oportunidade De você fazer Trajes Calças E camisas Verdadeiramente Personalizadas Bem ao seu estilo E com a premiada Qualidade Teva Passe em uma das 40 lojas Teva Em todo o Brasil E coloque este requinte No seu guarda roupas Submedida Teva Para quem tem muito estilo